Bom gente, estamos aí de novo com umas dicas futigueses. É o seguinte, hoje nós estamos com um baixo, um dos maiores baixistas do Brasil. E esse baixo ele ganhou do pai dele em 1981. Ele tem um amor muito grande por ele, recusou várias propostas de venda, de trocas. Até um fato bem engraçado, que o cara ofereceu um Kenny Smith, mais um outro baixo lá, valioso. Daí o Ander chegou e falou assim, pô, meu, você está querendo me enganar? Um cara estava dando um Kenny Smith, de tanto amor que ele tem para ele, de baixo. E como ele tinha essa paixão, ele falou assim, esse baixo eu vou guardar, não vou tirar ele para lá, não acontecer nada, para não quebrar, não acontecer nada. E, por obra do destino, na casa dele mesmo o baixo quebrou. Ele ia gravar o, estava para gravar o novo CD dele, e quando ele foi pegar o baixo, começou a afinar, estava estranho, ele viu que estava quebrado. Ele quebrou no bag, alguma coisa, deve ter batido alguma coisa. Bom, era um baixo Gibson, só que eu já tinha, eu estava começando a colar aqui, eu não posso tirar do grampo, porque foi muito difícil colocar ele na posição. Porque ele, ele escorrega, e agora que eu consegui passar, eu já tinha colado aqui, quer dizer, tinha colado, não, passei a cola agora e apertei. E não tem como demonstrar como que foi a toda, eu retirei tudo, retirei, tinha uma parte aqui, que até tinha sido uma, alguma, dá para perceber que aqui, ó, tem até uma peça. Quando eu estava tirando a cabeça, porque ele estava totalmente deslocada. Esse é um dos primeiros baixos que eu vi, que quebrou exatamente na emenda espanhola. Que isso aqui é feito para quebrar mesmo. Em vez de quebrar aqui, que sempre quebra na madeira, ele, vamos supor, quando ele cai, ele quebra na emenda, que é mais fácil você arrumar e manter a originalidade, sem afetar a madeira. Esse é um dos poucos que aconteceu isso, mas porque ele é de maple, e o maple não é tão fácil de quebrar. Se fosse o mogna, talvez, mesmo com essa emenda, ela quebra na, ele quebra aqui na cabecinha aqui, é difícil colar também, mas... Essa quebrou exatamente na mão espanhola. Praticamente ele descolou, que é o certo de acontecer com mão espanhola. Bom, mas então, resumindo, ele vai pegar esse baixo aqui na quarta-feira, que ele vai começar a gravar o disco. E nós vamos fazer também um vídeo para ele chegar e pegar o baixo, vamos ver qual vai ser a reação dele, que eu não sei como que ele vai receber, né, o filho dele, que ele falou que é o filho dele, né. Eu estou aqui, o filho dele que quebrou o braço. Estou fazendo uma manutenção aqui, vai ficar bom, vai ficar perfeito, praticamente sem cicatriz. Então, e além de ele ser um dos maiores baixistas, gravou com outras bandas, além do Dr. Sim, que é a sua principal banda, Ultraja Rigor, Supla, e outros aí, até alguns, acho que ele gravou com alguns setanejos até. E espero que vocês gostem desse vídeo, e espero que ele goste do baixo. Bom, gente, chegou o grande momento, vamos soltar aqui o grampo. Após longa temporada, vamos soltar. Aqui, eu usei isso aqui, porque como eu uso o primeiro, a palheta e a fita, dá exatamente a altura do traste, que é para a ponta não ficar levantada. Então, para colar bem a pontinha no esquadro, para ficar tudo retinho. Inclusive, ia arrumar um defeito que tinha. Já vai estar melhor. Bom, agora, apesar de eu ter limpado as colas, quando você dá aquela apertada final, com o tempo ela vai saindo toda a cola. E é importante que a cola toda saia, para não ter cola dentro. Porque quando fica a cola dentro, ela simplesmente não cola. Porque a cola tem que encostar uma nele na outra, junto com a cola. Se você deixa uma camada de cola entre elas, ela simplesmente não cola, ela quebra na cola. Então, não adianta nada a cola. Então, a cola tem que ser o suficiente, super apertado, para sair toda a cola, e só ter o contato da madeira com a madeira. Bom, agora eu vou pegar uma liminha. Bom, teve um excessozinho aqui, ó. Eu vou assim com a lima, bem de leve, só tirando o restinho aqui. Você pode passar a lima com boa vontade, porque ela é bem alta, bem mais alta que o venice. Como tem uma camadinha de venice, não vai afetar e chegar na madeira. Espero. Já deu, já tirou. E se pegar, porque tinha que pegar mesmo. Tá tirando. Aqui sempre pega um pouquinho, porque a pontinha sempre dá uma expandida, ela dá uma crescidinha. Fica uma pontinha para fora, que a gente acaba pegando um pouco da madeira mesmo, além do venice. Passa um pouquinho só, vamos ver. Por enquanto não aconteceu nada. Tá bem perfeitinho. E esse venice é muito antigo, qualquer coisa que você encosta, ele sai. Então você tem que evitar o máximo de encostar no venice. Agora eu vou passar para o outro lado, vou dar uma levantada aqui em cima. Aqui, como eu disse, devia ter algum problema nessa parte e foi colocada uma resina com pó. E quando eu estava tentando deslocar o braço para colocar em lugar, porque ele estava, ele tipo, quebrou e ficou meio fora do ângulo. Para eu tirar, quebrou essa lasquinha, que está guardada e eu vou colar ela daqui a pouco. Deixa eu só dar um acabamento aqui, mais ou menos. Olha, está praticamente já nivelado. Isso aqui é só para tirar o grosso. Tirar o grosso do ângulo. Pronto. Dá uma pegadinha no venice, como eu falei, encostou, o venice perde mesmo. Mas aqui não é importante o venice, o importante é a colagem. Como eu falei para o André, ele já devia ter um abalo há muitos anos, porque ele está todo sujo por dentro. Quando ele quebra na hora, não fica a marca. Quando ele fica há muito tempo quebrado, vai entrando sujeira dentro e ele fica meio marronzinho. Aí já não fica as marcas de que foi colado. Bom, então aqui já está pronto. Eu falei, bom, gente, todos os pedacinhos da lasquinha estão aqui dentro. Então nós temos aqui... Então aqui tem a tampinha do tensor, um parafusinho, o tensor, um parafusinho e a base do tensor. E o capotraste. Aí são esses dois pedacinhos que saíram. É que a câmera não consegue dar um destaque. Consegue. Tá? Ó, é simplesmente, não é madeira. É uma resina. Olha, meu. Tá vendo? É uma resina que foi colocada para substituir algum buraquinho que ficou ali. Como ele é meio amarelinho, então ninguém percebia. Só que é um pedaço de resina. Então agora eu vou tentar encaixar ali para achar onde que é que eles quebraram, tá? Vamos ver. Vamos lá pôr em um lugar clarinho para não perder. Pelo que eu estou vendo aqui, esse pedacinho aqui é da tampinha de cima. Então, esse daqui deve ser mais ou menos aqui. Exatamente, ó. Consegue dar um close aqui? Certinho. E aqui em cima vai faltar um pedacinho também, que é esse daqui. Olha, agora tem um produto que eu inventaram. Não quero fazer propaganda não, tá? Não pode fazer propaganda. É um pó isso aqui. Eu não sei o que tem aqui nisso aqui. Agora... Essa aqui vai ficar meio... Vou dar só uma seguradinha nela. Depois eu dou uma pintadinha. Quanto mais eu mexo, mais ele quebra. Uma coisa horrível isso aqui. Não sei o que eles usaram aqui. Tá vendo? É um pó. Não sei o que coisa que eles fizeram aqui. Uma caca. Resumindo, é uma caca. Pronto. Agora vai secar. E a gente vai dar um acabamento. Vou passar uma pedrinha aqui. Não, não dá, meu. Tá muito fino o traste, ó. Muito baixinho. Só vou dar uma arredondadinha, porque, ó. Vou fazer a unha, ó. Conforme você passa a unha aqui, ó. Dá pra você lixar, ó. Vai lixando a unha. Ó. Tá ficando tudo pedaço de unha aqui, ó. Tá bem enfiadinho. Então vou dar uma lixadinha. Só vou arredondar o traste. Só vou dar uma arredondada. Só pra tirar o fio. Ó, meu. O cara explora, ó. Ó. Tá vendo? Não é só aqui, não. Essa regiãozinha aqui. Eu acho que já tá... Tá bom. Aqui os traste estão... Azoados. Vou arredondar mais fininho. Dá uma polida. Ó. 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 Então, gente. Como eu tinha falado aqui, ó. Ó. Ó um plástico aí que tem aqui. Eu não sei o que os caras tinham na cabeça quando fizeram isso aqui. Faltou um pedaço aqui. E no fim, não encaixou no lugar certo porque ele desmancha tudo. É uma resina, alguma coisa que eles botaram. Então. Aqui, praticamente, salveia tanto. Ficou só uma marquinha. E aqui... Agora, vou dar uma lixadinha. Agora, tem umas cores que a gente usa pra tentar chegar na cor, né? Vamos ver se essa aqui... é só o fundinho dela aqui... e encosta nela. E encosta nela. Tem esse daqui... Vou tentar pegar essa coisa horrível. Meu, isso aqui eu tenho há mais ou menos uns 10 anos. É a cor mais certa que eu tenho. Vou tentar diluir ela um pouco. É muito escuro. Deixa eu dar uma secadinha que ele bem vai melhorando. Bom, gente. Por enquanto é isso. Vamos esperar secar bem pra dar mais uma lixadinha e tentar melhorar esse acabamento. Depois vamos dar uma pulidinha aqui nos traços, né? Dar uma lixadinha. Vou deixar já. Deixa eu só tirar o... o risquinho da lixa, da lima. Vou dar uma pulidinha leve porque depois se botar as cordas não dá pra fazer mais nada. Vou dar uma pulidinha aqui. Não convém limpar muito o Gibson. Inclusive esses antigos, qualquer coisa que você passa nele, ele dá uma reação no acabamento. Então não convém você passar muitos produtos nele, não. Qualquer produto que você passar tem que ser muito rápido. Não pode deixar parar em cima dele porque senão ele fica branco. Algumas pessoas já tiveram essa experiência amarga de passar produtos nos Gibson, em Fedra e ficar branco. Eu não vou passar por isso. então eu prefiro um paninho seco que é mais grande. Bom. Gente, então, agora vamos colar o capo. Está roubando. Vamos colar o capinho. É que antes eu tinha soltado o tensor, elas vão apertar, mas é só depois que eu colocar... depois que eu colocar as cordas que eu vou regular o tensor. Então, vamos colar o capo. Bom, gente, o capo é o seguinte. Fico com um pouquinho de cola aqui. Vou ter que tirar essa colinha excessiva aqui, ó. Senão o capo vai ficar uma droga. Está vendo aqui, ó? Esse restinho de cola atrapalha toda a colagem. Está vendo? Tem que tirar tudo de novo. Deixar ela fazer uma... Ficar paralelinho, paralelo aqui. Tirar toda a cola. Tem um calcinho aqui que eu não posso perder. Agora vamos ver se está tudo certinho. Se já se tornou tudo certo. Ai! Não. Tem alguma coisa atrapalhada. Tirar tudo aqui. Acorda. Está vendo? Toda a cola tem que sair. Aqui tem um ajustezinho que já foi feito durante outros anos aí por alguém. Não lembro se fui eu, mas tem um levantadinho durante. Vamos ver agora, né? Perfeito. Agora, tchau, já está até encaixadinho, só. Preparando assim. Então... Vamos apertar o tensor. Como eu falei, eu soltei para colar, né? Bom. Agora, vamos ver se está bom. Está quase. Eu acho que está quase perfeito. Desligado, ele tem um som já desligado. Gente, olha ele desligado. É por isso que o André gosta. Ele desligado, já tem som, imagina ligado. Deixa eu ver como é que está o braço aqui. Yes, muito bom. É, ficou perfeito. Até para eu falar que nem quebrou. Eu gostei. Agora, precisa ver, né? Se o dono gosta. Porque eu adorei. Para mim, Não tem o que falar. O duro é convencer o dono aqui, tá bom? Mas acho que ele vai gostar. E outro é amor, né? Sabe? Ele vai mais de qualquer jeito. Ainda mais tendo ele de volta. Tá bom. Eu arriscou um pouquinho aqui que eu pus na minha bancada. Tinha uma lima aqui. Foi sem querer, tá? Gente, valeu. Espero que o André goste. Vamos ver amanhã a recepção do baixo. Como é que vai ser. Valeu, gente. Até. Quando eu fui afinar para gravar, Vixe, ele saiu. Eu olhei para ele e falei, Não é possível. Eu não tiro de casa. Por isso. Foi por isso que foi. Vê como é que está o som. Tudo assim no pau e no meio. Por acaso é o som que a gente estava brincando com ele. Isso é um baixo. Está tudo no pau e é lindo. Esse é o meu filho. Vou gravar para caramba. Isso sim, de ex. Esse é o baixo. Esse é o menino. Pouco cheio de... Não, não é. Você sei que ele estava. Eu queria o chute. Não, não é. Eu contei essas coisas. Eu lembro a primeira vez que ele riscou esse baixo. Eu? Não. A primeira vez que eu ganhei baixo. Era um molequinho, né? Eu tinha acho que, sei lá, 15, 16, não lembro. Aí eu emprestei para o cara dar uma câmera. Vixe, ele entrou com um cinto. Aí ele riscou. Eu olhei o baixo e comecei a chorar. Ficou um muleque idiota, né? Ficou aquele dia, eu liguei. Não, mas ó. Mas ele tinha um negócio aqui, ó. Não, aquilo machucava. Então, eu já me cheguei. Eu fui guardando e falei, caraca. Vamos acabar com isso já. Peguei a lima. Eu não já fiz aquelas camisas da Adilha, sabe? Aquelas de nada. Nossa, arrancava os fiados. Você puxa assim, mas eu vi. Quando o baixo está na mão do Tigues, eu tenho certeza que o bicho vai ficar bom. E esse é o meu filho predileto. Então, não tem... Não podia estar na mão de outra pessoa, né, Tigues? Obrigado. E esse aqui, ó. Primeiro e único. Qual a história mais marcante que você tem, além da fivela? Nossa, a primeira vez que emprestei e que estragaram, eu chorei muito. Não, mas a mais marcante foi quando eu ganhei, porque eu estava esperando que viesse um Fender, né? Que eu tinha pedido um Fender Jazz Bass, que era o sonho de todo mundo na época. Mas eu era muito fã do Kiss. E aí, exatamente o baixo do Jim Simmons do Alive One. Quando eu vi, eu e o Ivan olhamos pra cá e pro baixo, a gente falou, não é verdade. Isso não é possível, eu tenho o baixo do Jim Simmons. Aí ele ficou louco, aí eu pintava a cara, ficava brincando com o baixo. Palhacinho, né? Pô, moleque, né? Mas aí, foi só alegria que esse baixo me deu. Eu gravei tudo com ele, platina, xeroqui, tafo, traje a rigor, tudo que você imaginar. Dr. Sim, 10 anos ou mais, acho que 14 anos com esse baixo, todos os discos. Aí inventei de usar cinco corvas, eu parei um pouquinho, e não tirava mais ele de casa com medo de quebrar. É difícil de achar. Mas foi aí que aconteceu. Eu fui pegar depois de um tempo em casa e ele tava descolado, bem essa parte aqui que o Tiguez arrumou. E eu não falei, agora só se der na mão de um fera pra arrumar. Tiguez arrumou meu filho. E agora eu tô feliz de novo. E aí, olha.